E aí E aí E aí E aí E aí Galera beleza machine press aqui trazendo mais um vídeo só para vocês e dessa vez galera estamos aí no até um mandão ajeitadinha na câmera daquele jeito né Estamos aí no BNG drive para mais acelerando no máximo na rampa e galera eu tô aí né com alguns casos vocês pediram único carro tá inteiro esse aqui tirando esse aqui né mas estamos aí como greve o bairro se não me engano greve o barso o o o oi 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 o jeito que tá daquele jeito mas sheen traz carro velho ferrujado sem fumaça fumaça a pouco ele sai a fumaça que a pouco ele sai né até liguei ali vocês ver aí só tem um bicho até esqueci galera que os carros do jogo alguns nome aí um caindo as portas os pedaços é o outro aí ó né alguns novos que eu consegui achar olha o estado disso aqui galera isso aqui mesmo a coisa tá feia mesmo isso aqui mesmo tá ridículo tá aí tá daquele jeito um micro covete ó pequenininho também velho é a fumaça que já tá soltando desligado barstle é sei lá o brucle alguma o mohawk galera é muito nome esses carros do jogo aí outro e bicho péssimo aí eu cheio né dos ferrugem aí eu daquele jeito tá isso aqui tá mais um tá mais bonitinho ainda né mas tá daquele jeito jeito né o outro aí o pneu furado até o caminhão galera o caminhão ainda tá com a pintura bonita só que ele tá daquele jeito né vocês vão ver ele é fumaça que sai vai soltar aí um carro aí das antigas também ó pode ver ele tá enferrujadão tá fazendo uma par de barulho então vambora galera né já vai deixando o like se inscreve no canal se for inscrito ative o sininho não me lembro da faculdade na streamcraft o link tá na descrição vambora e aí não tá fazendo muita fumaça não olha ele não tá saindo muita fumaça não esse aqui tem que tá mais inteiro de motor E aí tá nóis e aí 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 ele saiu de traseira a parar dentro da água a era vamos comprar esse aqui isso aqui tá inteirão né isso aqui mesmo aqui tá inteiro não tinha versão enferrujada eu tô atrás dos carros com versão enferrujada galera eu tô atrás aí né os carros aí com a versão enferrujada mas é difícil de achar sério né deixar os carros aí com ferrugem né o mod do ferrugem tá difícil de achar praticamente acabou os carros com ferrugem eu tô atrás até aí ó por enquanto o o o o o o ferrujadinho não tá na frente vambora vamo aí aí e aí é tá fumaceira ali para debaixo da da terra ali mesmo né e aí 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 já perdeu velocidade e aí caiu certinho e aí galera ó não tô freando é do carro vocês fala machinita freando eu chego levantar a mão para mostrar para vocês que eu não tô freando ó a era tá na frente o primeiro ainda tá na frente esse troço anda acelera acelera olha ali galera olha aí quebrou 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 aí chegou a quebrar a roda ali o o coisa e aí 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 o estado destroço e aqui acho que uma e estourou motor e aí e aí e aí e aí e olha ele tá freando sozinho Não adianta, galera Eu vou ter que Eu vou ter que botar no ponto morto Olha, ele estoura Eu vou ter que botar no ponto morto A hora que ele começar a descer Olha, eu estou em um ponto morto Vocês viram, a situação do carro Está daquele jeito Nossa, isso aqui está tudo Esse aqui mesmo Olha, está Vocês viram, está no ponto morto Ele está freando sozinho Não sou eu Vocês viram, o carro está daquele modelo Daquele jeito, ainda passou os outros ali Nossa, eita Poluição pura isso aqui, né Nossa Nem enxerga direto Tem que usar a câmera assim Para mostrar para vocês Olha o jeito que está A situação do negócio Nossa Eu mantei reto Isso aqui vai passar É, sabia Vamos ver isso aqui Nossa Olha isso, galera Olha dentro do carro Olha a fumaça Saindo daqui da frente Ele está pulando Calma Ele está pulando A suspensão está lascada, galera Não tenho culpa Ele mesmo está pulando A suspensão que já está lascada Calma Só mantei reto Olha, passou ainda Isso aqui Vocês já viram Que o motor Já está até vermelho Sozinho Ah, vai estourar Nossa O estado O estado Olha o estado Do negócio Esse aqui até que Aguentou ainda Esse aqui está Todo destruidão Olha, olha, olha Olha, quase passou O outro Aqui ainda Vai, vai Olha Já deixou um pedaço Do coisa Do motor Ali já Olha o estado Galeta Os carros Vocês pediram Imagina Traz com o carro Enfermejado Está aí Pediram para aumentar Um pouco o volume Do jogo Está aumentado Se precisar No próximo vídeo Baixa Eita Nossa Olha 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 Nossa Esse ali foi longe Olha Olha Nossa Poluição Daquele jeito Deu problema No motor Sozinho Olha Galera Tive que restaurar Porque ele Deu um problema Ali Que eu não sei O porquê O que aconteceu Carro velho Né Os carros Estavam velhos Né Então Agora foi Vai entender Tem nem velocidade Esse negócio Aí era Que já Vamos ver O caminhão Falei para você Olha Isso 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 Olha Sai do fumaça Por baixo Ainda Também Olha Essa Fumaça Por baixo Nossa O tanto De fumaça Desse negócio Olha Isso Olha O caminhão Ainda foi Direitinho Nossa Ainda foi Direitinho Pra esses Patifos Todos Né Olha Ainda quase Passou Outro Ali Último Carro Galera Então Lembrando Já vai Deixando Seu Like Se inscreve No canal Se for Inscrito Ative Sininho Bele Vambora Oh Fih Anda Não Problema No motor Maravilha Né Era o carro Velho Né Machine Carro Velho Tá aí Carro Velho Ah Fih Acelera Aqui Não é Põe Assim Põe No ponto Morto E já Era Mas Eu tenho Que Fazer Isso Amamantei Reto Olha Isso Aqui Olha Olha A velocidade Que Isso Aqui Tá Tentando Deixar Reto Para Desviar Das Tralha Ali Mas Esse Ganhou É Um Acho Que É Um Ibi Péssimo Alguma Coisa Assim Galera Ah Não Esse Aqui Acho Que É O Etk 1 É Algum Nome Desses Galera Bele Então Vou Ficando Por Aqui Valeu Falou Pró 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 Pró